Música 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 E boas pessoal, daqui é o Nightmare Estamos em mais um vídeo, em mais um competitivo de SESGO E antes de mais nada estamos aqui Boas salas, aqueles skips Daqui é um tipo pessoal, vamos embora E pronto pessoal, estamos aqui a jogar um competitivo hoje com o Thiago, para variar um bocado Vocês pediram tipo, 20 mil vezes para trazer um competitivo Trouxe um competitivo, no que novamente Mas pronto, o que é fixe pai, é fixe jogar muitos E ai como é que eu algo? Estava um gajo ligado a serzinho Fala! Ele caiu na nade mano, não estás com o gajo pessoal Eu estou a 10 Vamos sair, talvez é melhor Esse cara está ali. Pois está, mas como é que eles sabem que já estamos ali? Pois está, mas como é que eles sabem que já estamos ali? Vamos lá! Ei, 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 ei! Tem três rampas, não me engano. Vamos lá, por favor! Um note. Estou plantando aqui. A bomba foi plantada. Não se aceram. Não se aceram. A noise. F***! 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 precisamos ajudar mais se você quiser perder, fácil apenas não diga o que você não sabe é que os gays não tem comunicação nenhuma con comunicação é só para fazer arugues mas pronto mano e deixa a bomba no chão por favor mano, a cada pato neste mundo o TSS é que o gays na escala vou dar logo nele entrou um A sozinho, não acreditas o que é que tem? um fora um fora um fora guarda, guarda guarda eu vou B o outro gays está no A pode pensar que eu vou ver não, mas o teu amigo clura 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 go B plant 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 é o clura que está nas escondoras clura não diga clura não diga camp, camp, camp vamos sentar a ganhar isto vou ficar aqui acampado que é melhor full soul estou a ver o que é está 1 nas condutas está o 8 ele camp, camp, camp está fora nas condutas não diga não diga não diga ele está em Vence ele está vindo, espera não diga não diga bom trabalho não diga estamos perdendo porque estamos perdendo porque ele está em Vence só para cá eu te disse que ele está em Vence eu tenho também você obviamente não tem habilidade você não tem habilidade então, eu tenho habilidade eu deveria ter sido não diga não diga não diga eu te disse que ele está em Vence eu sei eu sei eu sei falo quando você precisa quando você precisa, não agora como você não pode dizer que foi um defuso fake foi engraçado eu estava tendo uma manteca o problema é que eu não consegui perceber ele estava fazendo fake porque eles mexeram vai pegar a bomba realmente não deixem a bombar no chão puta que espareu então estamos todos no main porque é que vamos pôr a bomba lá fora se estamos todos aqui no main eu sei isso espera um segundo foi uma pergunta foi uma pergunta foi uma pergunta como é que conseguimos ouvir os passos desde que não se calam um bocado eu vou pegar a bomba não sei eu amo você eu vou pegar a bomba como é que eu não quero dar bomba eles podem dar a merda interessante eu já não usou só vamos lá vamos lá, rápido vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Não sei se é, por favor. Yo, você é Tomb Raider, Lara Croft. Meu Deus, cara. Nós estamos perdendo porque você fala muito. Só isso. Quero dar um bloco que eu já dei. Mano, mas eu não quero dar bloco porque assim é que tipo... É com bem-móvilos, então não sabemos onde é que os gajos estão. A merda é só essa. Nós estamos usando o turista, né? Isso da CT é mais fácil. De qualquer maneira, é só um gajos da GBA para jogar. 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 É só um gajos de FK para a nossa vida. É um gajos de FK, esse no B. Sim, é o GBA para jogar. Sim. Nossa, a sério, mano? Mas como é que eu já estou tão pesado? Que bom, o Nox estava quebra. Isso foi, sabe. Lula, lula, lula. Euakos que eu tenho que andar bem longe, às vezes. Enfim, eu não faço mais. Vou começar a jogar como os outros. É pra cámar ou é pra cámar. Estou ficando um féril com isto. Como? Está na W. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Vem cá! Shut the fuck up! Stop doing the noise. Vai ser casa. Está bem jogado. Estou sem ver o outro. Bem jogado. Você sabe que está aí, não é? Mas pronto. Check that after game. Go Vance B. It's better, I guess. Uh, um deles. I think two of them have an off. Fast, 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 fast. What time have you? Hey, you gonna cover me? No! No cover! No cover, pode ser verdade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? F***! Não acho que... Não é? Não é? Oh meu Deus, cara! O SILVER LEAP, F***ING ALL STARTS. AVA! O que é aquilo? O que é aquilo? O que é isso? Não é. Vamos tentar aqui? Não deixar de vencer. Não sei. O que é isso? Seu gestingador é suicida Out secret YOLO Aí não vamos em secret, é perdido Não podemos em secret No lado está no meio, acerta que o gajo vai dar uma naifada Nós para entrar temos que entrar tipo A Ei não faças isso Se não é que nós temos que ir tipo A Até conseguirmos ganhar duas rondas cidas 24 graças a ver este palhaço O gajo está sempre a fazer a propósito Os gajos são audaz 8 O gajos Stop TK Tiago, não vai fora Eles vão entrar daqui Veja ramps Tiago, não vai fora, não vai fora Veja ramps Tem que ir fora do TK Tem que ir fora Então Estava a sua Já estava no meu canhão Meu Deus Um minuto vai no touch Vem lá Vem lá Vem lá, galera Vem lá, na sério Vem lá 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 Você coube É um bloco, mano. Oh, otário. Ele sobreviveu a mim. Mano, por que eles estão sempre a falar, mano? Já te tenho uma assustão, né? Oh, mano. Mas os gajos estão a enervar-me, mano. Fica a sério. São otários, mano. Eles só dizem merda. Não dá pra jogar com os gajos. Não dá pra jogar com os gajos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só tenta, ok? Não pariu. Não pariu. Não pariu. Só vai. Miga. É que não dá pra jogar com os gajos. Não dá. Vai jogar com os gajos, é sem botar. Nice! Nice, Orange. Foi um beuuuutiful flash. Vem, vem, vem. Por que você pariu? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem. O Vaka está強a. O Vaka está atrás, mano. Boa. Meu Deus. Ele está chegando por 58. Bem, joga, Dassel. A Sexta está ali já estão a esperar. Porra. Vamos lá, seis Xequs. Vamos lá, dez seis Xequs. Estamos a perder-me totalmente. Oh mano, sério. O que você está indo? A gente está indo. Você está geniús. Mas você não vai? Você não vai? Eu não estou. Eu não estou. Mas quem está a bomba não chegou? Eu não estou. A bomba foi um marxamelo. Go A. E aí, E aí, E aí, testa. Stop, stop, stop. Stop, stop, go to that bitch. Stop attacking the team, stop. A gente está indo. Nah, é isso mesmo. Just go, just go, não, stop. Just stop, let's go. Ok, estou só. Ah, é realmente? Um de coração, um de coração. Eu estou flashado. Plantão a f... Eu procuro a Kappa e o Chetulo devem ser primates Só um, só um, só um, só um, só pra falar um pouco Veja o He... Não! Você veja o He... Vem aí, Hyper! Vai cortar a Kappa Ai meu Deus, mano, isto é tão injusto Hyper! Vem, Hyper! Ai que cia, meu irmão! Hyper, vai me ajudar, b**** Tá, FK Não, estamos bem, estamos bem, cara! Oh, eu sou um b**** Ben Hyper, kick Hyper, kick Hyper, ele é trolling Calma! Por que você ganha mesmo Shut Up? O gajo ganha a Ronda? Eu sou o b**** Ele não está trolling, só calma! Ele é AFK, ele tem que fazer algo Não, tipo, ganha de FK, eu estou dizendo, ele é trolling Ele não está trolling, ele não está... Tô com a FK, já está pronto para o Hyped Man Ai que merda FK, eu pedi a Ronda, expulsar o jogador Ah, não, eu acho que ele... eu acho que ele caiu Eu acho que ele caiu Ah, eu não sei Ah, eu não sei Can you guys talk worry about kicking people? Can you guys talk worry about kicking people? You didn't suck, we went out to worry about... E AF the bomb Jesus Jesus Dropped a bomba Let's get in here Ah, mano, não sei You kick him next round Nip, ele está trolling Não sei Ah, não sei Finalmente, não estou ficando prostituto Well, muito... Não estou ficando morto heim-me nacho 好好im进mente Não sou so Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora eu já estou aqui fora Ok, vamos lá Ok LOL, LOL That's single, LOL Ah, eu não gosto LOL, é tão fácil Ah, eu não gosto LOL, olhe no Hyper, é AFK, LOL Por favor, realmente? Fique-o! É AFK Ah, olha bem, Jogo Ah, mas vocês não fazem botão ao gajo Ah, ah, ah Ah, ah Só o chico, por favor Não, não, não Não, não Chico ele Está indo atrás ou não? Ah, temos um AFK na base, não é isso que não está a jogar, está com os alvos Yes, yes, por favor Oh, ele voltou Oh E o Assal Sim, por favor Fique-o Oh, mano, realmente? O bot é mais... O bot é mais... O bot é mais... Ele voltou! Ele não voltou! Eu falei que você é retardo Ele não voltou! Sim, ele é! Ele está trolando! Ele está trolando! Não, ele não! Ele teve que lidar com algo Eu vim para abrir a porta, porra! Não tem problema Não tem problema F*** o meu dedo, b**** Você sabe qual o problema? É que tu perdes, tipo, dinheiro Pega mais dinheiro Pega mais dinheiro Pega mais dinheiro Serio Real life, e depois tem videogame Estás a perceber? E depois tem o KGB, f***, premade Que ninguém ganha o f*** E depois tem o KGB Que ninguém ganha o que eu estou a carreir Eu estou a carreir Eu estou a carreir E eles estão a carreir Você está a carreir aqui, a derrota? Você está a 7º, você está a carreir do caralho Vocês estão a carreir muito rápido, hein? Que ninguém ganha o que? Que ninguém ganha o KGB Ele está a carreir Estamos a carreir Vamos a carreir, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 2 a-ter 1 garage 1... 1 porta 2 porta 1 porta Thank you for defense This is like... This is awful Estava flashado, para não ter mais flashado. Realmente é, eles realmente falam. É que não tem razão. É que os gays me dizem que têm razão. Isto é que é uma zia, mano. Tem razão, tem razão para quê. Isto é uma lá de aberto. Quero ficar mais do meu caralho. Nem conseguimos matar por causa destas otários. Tudo bem, tudo bem. Eu não consigo jogar com os gays, os gays só trolan. Sempre para falar, sempre para falar. Sempre, sempre, sempre para falar. Escalam um pouco. Vou dar o meu motor aos gays, espera aí. É que eu não sei para que é que eles vêm jogar. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eles têm três ops fora. Eles colocam um sub, um outro, mano. Ah, pode ser verde. Vamos lá. Não, não. Orange e blue vão fazer o seu próprio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É engraçado. Não sei que estamos a jogar mal, mas eles morrem primeiro. Está tudo? Oh, a cabeça de pico. Stop, pico. Stop, pico. Onde é que estás, Tiago? Estou no meio. 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 Tomei. Bom trabalho, Orange. Stop. O que aconteceu, mano? Stop! Estão e três. Tupu! Estou no meio! Estou no meio! Olha aí, mano a sério, eu vou dar um monte dos gays. Já dei, agora. Foda-se. O que é a comunicação? Oh, agora estamos sempre para atacar. Oh, agora estamos sempre para atacar. Sempre para atacar. Começa a ronda, Paiinho. Está sempre para dar hitos. Sempre para dar hitos. Estou ficando chateado com o gays. E o gajo está a cagá-lo Que pedido de equipa é este? Foda-se Que cancro é este? Que cancro é este? Que cancro É preciso de uma sorte, tocará-se para que não é consciente 3 de 1 estão-se a pagar, olha aí está Lá estão 76 61 eu 68 Meu Deus Pega lá Aton também Oh não, era eu Foda-se, comemos pizza Agora comemos pizza Agora comemos pizza Agora comemos pizza Os gajos fazem até a capa de propósito Olha, vem leitos aqui Viste? Viste Não assiste o jogo todo Sabe o que é? Os gajos exáquem não têm de ter razão Basta Abra! Criar-se Foda-se O que é que é que é o mais? A garota A garota Territas A garota A garota A garota A garota A garota Criar-se Isso é Que cancro LoL Pistol, LoL, LoL, mata-me o Pistol, LoL, LoL. Pô, não dá para jogar, não dá para jogar, não dá. É impossível jogar como um time que só faz merda, só diz merda, só trola o jogo todo, só fala. Agora não estão a falar, mas estavam a falar. Estão a falar porque estão bloqueados. Estão a falar porque estão bloqueados. Quero dizer que eles realmente estão a falar que não houvesse amanhã. Aí está, pá. Calharam os tiros. Eu quero esperar os tiros, quer ser. Imagina se alguém estivesse acertado. Ficado pelos açores. Vamos levar de 6-1. Temos uma onda por só. Está Tiago atrás. Uma WP lá embaixo. Bem Tiago, eu te cheguei atrás, cheguei logo. Tem que ser visto. Tiago, agora as condutas. Vem para as condutas, por favor. Estão aqui dois. Estão dois nós vamos. Já pontei a bomba mais. Consegui plantá-la. Estão na porta gay. Não sei para as condutas, acho eu. Conduta esquerda, senão estou em erro. Puxa ali. Não. Não tem. Nem sei quando é que vai. LOL, ganhamos uma ronda. Nem sei como é que ganhamos a ronda. Pronto, matei o do B. Ah, foi isso. Conseguimos passar, basicamente foi isso. Eu consegui plantá-lo. Está bem jogado. Troll nice round. Que gajos diabéticos, foda-se. Diabéticos, gajos trollers. Bem, que tal, mas para o jogo, para o jogo, dá até cá para os equipos. Boa ideia. Os gajos estão na base, olha, a brincar. O verde estava, estava a dar uma hora a apanhá-la. Tipo, ele controlava. P. Clear. Ai, me levei um E do gajo da conduta. Tente. Teste, teste, teste para o B. A bomba foi plantada. Está lá em baixo, vamos. Eu não entendi porque os gajos estão a trollar, mano. Agora lembraram-se fazer outro. Gajos está lá em baixo, está com ele, acho eu. Não vai nada. Ali! Oh my god! Pô, eu só pensava que ele estava no meio da smoke. Estou com a explosão aqui. Vai ajudar, Clura! Vai B! Ele é B! Ele é B! Ele é B! Vai ajudar! Fácil! Ele já está difusado. GENIUS! Estou lutando! Mais no B e ele lá em cima. Estes gajos estão no meu momento de jogar. Meu Deus, mano. Eles fazem de propósito para perderem. Porquê é que os gajos vêm jogar CS e querem perder? Porquê? Não há sentido, mano. Vêm jogar CS para perder? Oh my god! Vai a tudo isso. Sério. Não se merece isto. Não dá para jogar com gajos que... 5 e 5 conhecemos. Não dá. Não dá. Não dá. É a última vez. É a última vez que faço isto. Última vez. Eu fico pelo menos 3 em primeiro. 3? 5? 3 achei. Sim, has arts algunobs. Eu gajos que peçou. Matou o tipo 20. Vou para lá, Tiago. Não está limpo isso? Se tiver que alguém meteu uma smoke, mas não estou vendo aqui de mim? Todá ole se ilgostou Tiago, tirete para o vejo, tirete para o vejo. they are nazi mudanezini, vou matar��에 estiver. Eu vou matar o Zeus, queres ver a Kurt, Kurt ou Nate? Ei, o que? Acertei-lhe com a Zeus Ai que injustiça A bomba foi plantada É impossível, talvez Ih, um Najeev, compreendi Nate, compreendi isto Nate vai ficar dentro logo Olha para isto Ah, mano, não tem dois Meu Deus Puta de coça, mano Puta de coça, esta é a última, não é? Puta de coça Puta de coça mesmo Puta de coça Pronto, isto é para... Vamos ver como há nubes no país de Portugal Não há no Portugal, mas pronto Estamos com o ping um bocado elevado, não é? Isto, de facto, não é por causa disso Dificulta, mas não é por causa disso Não é por causa disso que estamos a perder Estamos a perder porque já estão cepos Vamos sempre a dar TK para todas as rondas Lembraram-se agora de fazer alguma coisa Mas mesmo assim não está a dar resultado Para de olhar para mim, por favor Estás com muita medo, com essa masca estúpida KK está a tiro? Ok, já matou Já, já começou Estou Estão a furar-me? Estão fora Estava sentado, onde está a bomba está lá um Veja onde a faquinha Logo Lá de voltinhas Lí com um maneiro nos olhos, nem foi bomba Peguei um fora Estou um soro É o marrom Ah não Não fico com medo com isto Estou esperando Este time é incrível Este time é incrível O Bugage teve uma sorte de ter ficado sem bala Mas pronto Estamos a perder o Bugage Mas pronto Just finish Meu Deus Como é bom Como é bom Jogar CS e perder E opa Pessoal Vocês vão ver vão ficar fodidos comigo Não tem uma derrota ai Tão de perder Se não fosse Renheidos Agora está assim Tá bom Ó uma smokezinha ali Que é que achas? Que está a dinheira? Vai da boiça ai Olha já estou a 64 Já estou a 64 Peguei-vos 64? Pois por 1 da moneta Morres logo Levas um e te morres Coloque-se a grenade! Estou a 43, mano. Dá-lhe uma sacada. Ele assim ataca, de certeza. Dá-lhe uma sacada. Ficou parado. Isto queres, na sério. Mano, imagina se eu tivesse a vida toda, mano. Acho que tinha visto, sinceramente. Enfim, manos. É hora de eu gajo parado. Acordou, mano. Eu lixo. Também tu jogaste esse. Meu Deus. Peraí, dá para denunciar o gajo, acho eu? Mas... Como é que... Aí, dá para fazer isso. Lá direito. Denunciar. Portubou o jogo. Boa, boa ideia. E os outros dois também bom portubar o jogo. Que eles estão sempre a falar. Agora aqui. Lá direito. Denunciar. Portubou o jogo. Isto tá. Três equipados. Lá direito. Portubou... O jogo... Não está a denunciar. Está aqui. Aí está. Aí está, mano. Altamente. Grandes time mates, mano. Eu gosto de jogar assim, mano. Eu gosto de jogar assim, mano. Dá mais pica, mano. Estamos começando a ganhar, perde um bocado... Não, é uma merda. Vai, vai, vai. Ih, mano. A sério? Outra? Não há mais nenhuma? Pai, se quiserem vou lá a base comprar outra e volto. Seja por aí, pá. Roger. Ok, a gente se roger. Tem um. Estão para aí vindo, não é? Entraram todos para a porta, pá. Eu não fiz portas ali aí. Estou a matar umas. Mas... Está a perder, pá. Mais uma... Mais uma... Mas tem um par. Puta de equipa, né? Foda-se. Enfim. Puta de equipa, mano. Puta que pariu. Olha, manos. Ao menos vão ver aqui minha arma nova, pá. Ao menos vejam aqui minha arma nova. Curto, curto. Só para finalizar, pá. Só para finalizar, sabe? A pulse? Hum. Com os dois autoclãos. Mostra aí. Toma. Aí o gajo ficou com ela. Aí está, manos. Fui banido para acabar em ground. Para acabar em ground, baní-me a mim mesmo. Baní-me a mim mesmo, de propósito. É que me podem ver aqui de cima, manos. Penalização para modo competitivo 30 minutos. Aí está. Desperte aí, que espero que... O gajo matou e foi banido também. Eu coluro a capa. Enfim, manos. Enfim. Só espero que tenham gostado. Rui, ó. Merda, manos. Podem ter a certeza também ao último competitivo que acontece assim. Foi só para vocês terem a noção... Ah, com o competitivo só desejem equipa até. Tenho um suplente a expectar. Para terem a certeza como é, é fixe jogar contra noobs e... Isto vai ter um hate do caralho. Porque é normal ter hate também, não é? Esta merda. Mas, de qualquer maneira, manos. Se quiserem mais competitivos assim, todos perdidos, com hate e derrotas... Dizem um like. Whatever, manos. Olha, espero que tenham gostado de qualquer maneira. Deixem o boss dislike. Já sei que... Juro estarão disto. Mas pronto, manos. Enfim, olha. Fui banido. É lado positivo. Por isso, olha. Até amanhã. Que eu... Que eu estou ansiado, mano. Tchau, tchau.